Top 5 Cães que não sabem conviver com crianças 5º lugar Rottweiler Ocupa essa lista devido a dificuldade de distinguir entre uma brincadeira inocente e uma situação de perigo ou invasão devido ao seu forte instinto de proteção 4º lugar Bull Mastiff Esse é um cão dócil com o dono, mas o seu tamanho afeta a sua dinâmica em uma casa com crianças Bull Mastiff eventualmente se comporta como cão de colo e os seus movimentos involuntários são agressivos para crianças 3º lugar Piquinês Esse cão ao atingir a maturidade costuma morder com frequência e não respondem bem a cutucadas, puxões de cauda e quando tomam um objeto da sua boca Comportamentos naturais de uma criança que se torna um perigo no convite 2º lugar São Bernardo Esse é um cão de estatura gigante que pode inadvertidamente derrubar uma criança de até 30 quilos com muita facilidade O São Bernardo não tem consciência do seu tamanho, por isso não são cães ideais 1º lugar Chihuahua Esse é um pet notoriamente estressado Pode ser treinado desde filhote para coexistir com crianças mas costumam agir com intolerância, principalmente com crianças agitadas Ainda não tem consciência do seu tamanho, mas costumam agir com crianças Obrigado.